E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estão empolgados aí com a nova temporada do Diablo 4? Eu também não. Vim compartilhar dois vídeos maravilhosos que eu encontrei aqui. E aí a gente vai falar sobre China, sobre Rússia, e aí a gente ainda falando sobre Alemanha e o futuro do Brasil. Esse vídeo foi postado ontem. Eu não sei quando o cara foi para a Rússia, mas não pode ter sido muito tempo atrás. E ele também fez essa segunda viagem desse vídeo que foi postado em janeiro do ano passado, que é simplesmente maravilhoso. E eu quero muito que ele traga reflexões para vocês do jeito que trouxe para mim. O tema desse vídeo é, logo que eu coloquei o pé na Rússia, eu fui enganado. Eu não esperava isso na minha viagem. E isso daqui é tipo o cara sendo apelão no título e na thumb, do jeito que a gente também é. Mas, de fato, ele foi enganado. Bom, começa com ele querendo fazer essa viagem para a Rússia, mostrando detalhes da viagem. O que aconteceu é que logo quando ele chegou, ele meio que se lascou no táxi, pelo que eu entendi aqui. Eles combinaram o preço, no fim saiu muito mais caro. Ele evitou a fadiga, mas ficou muito chateado. Mostra quanto custa e como é o hotelzinho lá. E aí, o que você vê? Eu vou tirar o volume aqui porque começa a me incomodar. O mundo que a gente conhecia até 2022 não existe mais. E essa é uma notícia muito dura de aceitar. E eu estava conversando com um aluno hoje que não é como se eu estivesse torcendo. Eu não estou torcendo para um dos lados. Eu estou simplesmente vendo coisas acontecerem. E eu estou vendo que tem pessoas que estão completamente alienadas, alheias a isso. Acreditando em tudo que a mídia diz a respeito desse conflito e da relevância e da importância dele. E é mídiamente, descaradamente. Porque a mídia é americana. Os canais representam os interesses dos donos. E aí eu não quero falar sobre isso porque senão a gente não volta nunca mais. E aí o que eu quero é reduzir o impacto de quando vocês acordarem e o mundo estiver todo diferente. E eu quero que vocês entendam que o mundo não acabou. Eu sou resultado de inúmeras perdas que eu sofri ao longo da vida. Então, de repente, minha mãe não voltou mais. De repente, não tinha mais ninguém da minha família porque eu fui levado para uma outra cidade. De repente, a empresa que eu estava trabalhando estava falida e não tinha como me pagar. De repente, o país em que eu tinha confiado e acreditado. Essa parte é muito legal, cara. Porque os caras estão brigando no meio da rua. Eu lembrei do Lucas, assim, dele falando. Pô, a gente não consegue não ser o que a gente é. E a gente, esse bicho aqui, briga. Então, o cara está dormindo na rua, na Rússia. Aí, encontra os caras tretando. O cara dá um soco. Começa a sangrar. Aí, ele entra, conversa com os caras e está tudo bem. Eles são amigos. E aí, eles falam. Não, bora bater o cara aqui. Fala assim. Bora falar inglês aí. Nós vamos legal. E é isso. Esses são os russos. Tipo, arte no meio da rua. Só que, assim, ainda em fase de aprimoramento. Muito bom. O que eu falei? Eu fui passando um monte de perdas ao longo da vida. De repente, o país em que eu tinha confiado para ser o meu lar. E que eu sabia que nunca ia me desamparar. De repente, estava em 2008, completamente colapsado. E eu, sendo o cara que tinha que mandar as pessoas do meu país embora. E não só tirar o emprego deles, mas também tirar eles do apartamento onde eles estavam morando. Isso foi muito mais traumático do que eu imaginava. Eu estou descobrindo isso em terapia. Então, assim, eu vivo por conta disso. Por exemplo, de 2010 a 2014, eu tive uma vida de capacitar pessoas que estavam vendo as suas... Isso daqui é um McDonald's e, tipo, muitíssimo barato. O McDonald's na Rússia hoje está mais barato do que no Brasil. Deve chamar MC Ronaldo lá e eles não pagam royalties nem para os Estados Unidos. De 2010 a 2014, era o gigante que acordou. Eu dava aula para pessoas que estavam constantemente sendo promovidas e vendo o futuro brilhante, infinito, para as suas carreiras. E aí, em 2015, quando a gente sofreu o que a gente sofreu, por influência americana. E também não quero falar sobre isso, senão a gente não volta nunca mais. Mas, de repente, aquele mundo que eu estava próspero, feliz, motivado, ele deixou de existir. E aí eu tive que lidar com as cinzas, com as pessoas que estavam deprimidas, porque ganhavam muito pouco. De repente, começaram a ganhar muito e, no dia seguinte, acordaram e estavam ganhando metade de muito. Elas ainda estavam ganhando mais do que ganhavam no começo da carreira, mas a sensação de perda era muito dolorosa, tratando todo mundo psicologicamente. E foi uma fase em que eu aprendi muito, mas eu sofri muito, em que eu vi uma série de cenários desmoronando. O que está acontecendo? A gente está indo para um mundo em que a gente vai ter novos desmoronamentos, só que esses desmoronamentos não são nossos. E eu quero suavizar a queda das pessoas e fazê-las perceberem que, quando um lado cair, vai ter um outro emergindo e elas podem surfar essa onda de crescimento desse outro lado. Hoje, não passa pela nossa cabeça fazer negócio com o iraniano, mas daqui a um tempo, dá cinzas, e não precisa ser cinzas militares, elas podem ser cinzas econômicas e sociais. A gente pode fazer amizade com o iraniano e construir gigantesco intercâmbio, comércio e crescimento econômico. E aí vocês podem me chamar de louco, e aí foda-se também. Mas o que está acontecendo? O que é a Rússia hoje? Pode ter uns Papai Noel na internet falando que na Rússia todo mundo passa fome porque os caras não têm dinheiro para nada, não conseguem dar um tiro, porque eles não têm condições para nada. E você não precisa acreditar no que eu estou te dizendo, você pode achar que eu sou só mais um louco falando qualquer coisa na internet, pode desconsiderar o que eu falo. Mas fique com a sementinha para você e aí pesquisar caso você queira somente. Se você começar a pesquisar canais russos e ver como está a vida do russo hoje, você pode se deparar com a realidade de que eles estão dizendo nada mudou ou está melhor agora. E aí você fala, mas não faz sentido porque todo dia vocês são espancados pelo bem. Não faz sentido porque todos os dias a gente pode terminar essa guerra e a gente só não humilhou vocês até agora porque a gente quer fazer isso no momento ideal para a eleição americana. Só que aí você vai ver e você se pergunta por que a vida do russo está melhorando. Isso tem vários fatores explicando. mas a vida do russo ela não pode estar melhorando porque agora eles sofrem embargos. Eles têm um monte de embargos, eles não podem vender nada, eles não podem comprar nada, eles não podem usar o sistema bancário do mundo. Então, que sentido faz? Eu quero que vocês vejam que custa um real essa garrafa de leite aí. Por que as coisas, de repente, estão melhorando para a Rússia? Porque, primeiro, você tem muitos soldados recrutados e esses caras estão recebendo muito bem. Como eles estão prestes a morrer e eles não fazem questão, bom, talvez até façam, mas o que tem é o dinheiro desses soldados indo para a família dos soldados porque os soldados estão escolhendo dar esse dinheiro para a família deles. Aí, a mãe, a tia, o irmão, o sobrinho, o filho, eles estão pegando esse dinheiro e estão podendo consumir. Não só isso, todo o tiro que a Rússia dá supostamente é com munição russa. Então, a indústria bélica russa está gerando muito emprego. Então, você tem o dinheiro que vem dos soldados, o dinheiro que vem da indústria armamentícia e você vê que a Rússia não está sofrendo com essas sanções porque o gás, o petróleo, o que ela vendia antes para a Europa, ela está vendendo para a China. A China está comprando isso e está falando o que você quer. Toma aqui ferramentas, toma aqui tecnologia, toma aqui industrializados. e a galera está tendo dinheiro para comprar porque ou eles estão recebendo dinheiro de algum soldado que está na linha de frente ou eles estão trabalhando em alguma fábrica relacionada à indústria armamentícia ou que alimenta toda essa cadeia. Então, você abre uma fábrica de munição na sua cidade, essas pessoas vão ter que almoçar em algum lugar, vão colocar os filhos na escola, vão levar os filhos para passear, vão contratar professores de piano e a economia floresce só porque lá no meio você colocou uma grande indústria. para quem mora em uma cidade pequena e viu abrir uma JBS na cidade sabe do que eu estou falando. E uma coisa que eu achei fantástica é isso daqui. Então, vamos lá. Ele coloca a Coca-Cola, isso daqui é mais ou menos uns 15 reais. Não estou falando besteira. Vamos colocar aqui. U1 to USD. Vocês viram? E o Porn, isso daí, foi ilusão de ótica de vocês. Se você colocar 119. Não. Ahn... Se você pegar os rublos e colocar em reais, isso aqui está dando R$6,50. O que está dando R$6,50 é a Coca-Cola original, essa garrafa aqui. Só que aí tem essa daqui de R$83 e tem essa aqui de R$49. Vamos pegar esses R$83 e vamos ver quanto está dando. R$4,50. Então você tem essa garrafa aqui por R$4,50. Por consequência, essa daqui vai custar menos de R$3,00, certo? Ele faz um teste cego e ele fala que todas são boas e ele fala que essa daqui é a Coca-Cola de verdade. Então, no teste cego que ele faz, eu não sei o quanto foi honesto, porque dava para sentir pelo formato da garrafa, dava para ele roubar. Mas quando ele experimenta, eu acho que ele quis experimentar de fato, ele esquece a Coca-Cola. Então você vê que... As coisas estão baratas na Rússia e estão mais acessíveis e as pessoas estão podendo consumir mais. Depois ele mostra um rolê relatório no fim de semana e sim, os russos estão indo para o shopping. Então está tendo uma certa atividade econômica e quando você entra no shopping, as marcas estão lá. Então o King Burger está lá. Você vê muitas marcas americanas, inclusive algumas chinesas nacionalizadas. Então a Unicro, que é uma famosa, tipo o C&A Renner da China, lá eles chamam de Just to Clothes. Então você vê celulares, roupas e uma atividade econômica intensa. Isso aqui é maravilhoso. E aí você pode tomar um Star's Coffee. Aí você toma um Star's Coffee. E esse Lamen, eu tive que fazer uma pesquisa. O Missou Lamen no Lamen Caso, né? Tomas Gonzaga ali na Liberdade, que é um Lamen que mostra como que é o Lamen do Japão. E aí se você come aquele Lamen lá, você não precisa ir para o Japão se a sua ideia for simplesmente tomar Lamen. Custa R$ 53,00 na Liberdade e eles estão pagando R$ 25,00. É claro que você tem que ver quanto que eles estão ganhando, mas a renda per capita deles lá não está tão diferente da do Brasileiro Médio. E você está aumentando a inclusão. Determinadas pessoas que simplesmente viviam do campo daquilo, dos tomates que elas faziam com pautas para poder sobreviver, elas estão vivendo muito melhor. E entrando na grande economia, eles comeram Lamen, pegaram carnes caras com a bebida e tudo mais. Aí para os dois, a conta da mesa deu R$ 170,00. Só que R$ 170,00 com umas carnes que dá gosto de ver. Todos esses espetinhos, todas essas bebidas, toda a carne e tudo isso deu R$ 170,00. Depois eles têm as considerações finais, o Kremlin, e aí você percebe o quanto os turistas chineses, eles não, pelo menos eles não são vistos como ameaça. É diferente de um turista europeu hoje na Rússia. Brasileiros entram lá e tem trânsito livre, mas acho que eles precisam dizer que eles são brasileiros. Primeiro, muito difícil esse negócio de confiança, mas como tem muito turista chinês, está se naturalizando e está se achando isso cada vez mais normal. Isso é interessante notar. Um outro vídeo desse mesmo canal que eu achei maravilhoso e que tem muito a ver com esse negócio de todo mundo falar o PIB da China, não sei o quê, o PIB de não sei o quê, mas o PIB dos Estados Unidos vai bater recorde e o PIB de não sei o quê. Lembre-se, se você mora a 100km de mim e eu trabalho do lado da sua casa e você trabalha do lado da minha casa e eu viajo 100km para ir, 100km para voltar todo dia, 200km por dia, vamos colocar aí uns 20 litros de gasolina, chutando baixo, vamos colocar que eu gasto R$ 100,00 de gasolina por cada dia que eu trabalho, vamos dizer que eu estou gastando R$ 2.300,00 de gasolina e você está gastando R$ 2.300,00 de gasolina, o PIB ganhou R$ 4.600,00. Agora, se a gente trocasse emprego e você trabalhasse do lado da sua casa e eu trabalhasse do lado da minha casa, o PIB do transporte seria zero. Então, a gente estaria gerando R$ 4.600,00 por mês, R$ 46.000,00 por ano, a menos para o PIB do país. Mas, em que situação você acha que a gente gera mais riqueza para o país? Cada um trabalhando do lado de casa ou os dois indo trabalhar um do lado da casa do outro? Então, o conceito de geração de riqueza para um país e o conceito de PIB, eles são completamente distorcidos. E governos populistas, eles gastam muito dinheiro em obra que não serve para porra nenhuma, tipo estádio de futebol no Amazonas. Você faz aquele negócio lá, você gasta horrores, você fala Nossa, o PIB do Brasil está estourando. E aí, esse cara, ele faz um filtro e ele descobre qual é a cidade chinesa com o menor PIB do mundo. Então, quando ele senta, ele procura por GDP, ele procura o menor da lista. E aí, assim, numa cidade de 336 habitantes, com um PIB em fumo, ridículo. E aí, você fala assim, cara, se por per capita os caras estão gerando isso de riqueza, os caras estão passando fome e a vida dos caras é uma merda. É como se você, tipo, pegasse um extrato da sociedade e falasse assim, esses caras estão ganhando R$ 200,00 por mês. Como que vive, meu amigo, com R$ 200,00 por mês? Não tem como. Aí, você vai lá ver e aí você chega nessa cidade aqui. Como que os caras vivem? É com feitiçaria que eles vivem? Então, o cara pega o avião, ele vai lá na cidade, ele chega na cidade, tem os negócios esquisitos lá pra ver. Tem um monte de construções antiguíssimas, antiquíssimas, como você quiser. A região é montanhosa, só que aí o que você percebe? Que as farmácias estão ok, estão com todas as medicações necessárias por preços. Como é muito alta a região, é como se ele estivesse indo jogar futebol na Bolívia, ele compra a paradinha lá pra ele conseguir respirar direito. Vai no mercado, tá tudo muito barato, tipo, absurdamente barato. E embora você chegue nos restaurantes, assim, em que o negócio é assustador, porque tem aquelas televisões de tubo antigas pra caramba, que, vamos ver se eu acho aqui... Você chega na região e vê aquelas TVs de tubo, aquele monte de coisa velha, você fica assustado e fala assim, nossa, esses caras pararam no tempo. Só que aí, quando você vai ver a qualidade de vida das pessoas, você vê que não é ruim. Então, o que acontece? Você tem a região basicamente turística, você tem poucos habitantes, mas você tem muitos hotéis, muita pousada, muito templo, muito museu, muita coisa pra ver. E aí você vê essas churrascarias todas e todos esses restaurantes e o preço barato que elas custam. Só que você tem um campo enorme pra criação de animais lá. Esses animais, eles são mantidos meio que na natureza e eles são abatidos pela comunidade. Então, obviamente, a carne não vai custar muito caro pra todo mundo. E a mesma cidade que tem inúmeros templos, restaurantes com aquelas TVs de tubo sobre antigas, com aquele povo que parece que parou no tempo. E isso daqui é uma balada dessa cidade. Então, isso daqui é uma balada de... É uma balada. É um barzinho da cidade com o menor PIB da China. Você entra, baixa o aplicativo, escolhe a sua bebida, paga pelo aplicativo, ela é entregue pra você e é isso. Essa é a cidade mais pobre da China. Então, você vê o preço ínfimo da comida, ele tem a ver com o fato de que a comida lá é produção local. São todas as pessoas envolvidas nesse processo. Embora a comida seja barata, você ainda consegue lucro com os turistas pra enriquecer a cidade de maneira que, eventualmente, se eles precisarem de coisas de fora, eles trazem. Mas você vê que, aparentemente, eles precisam de muito pouca modernização. Porque quando você vai pra Dubai, quando você vai pra Vila Madalena, os lugares precisam ser extremamente sofisticados com um design de uma decoração que se renova constantemente com coisas de cada vez mais valor agregado. E aqui, o rico é o rústico. Você quer visitar um negócio do jeito que era 200 anos atrás. Eles precisam de pouca renovação. Quem tá indo, tá indo buscar exatamente a tradição. antiga que eles têm pra vender. Ganha-se dinheiro simplesmente com a existência de coisas antigas que os outros querem ver. E eles ainda, assim, têm uma certa indústria de supérfluos, do que a gente chama de medicina chinesa, do que a gente chamaria de homeopatia, que você compra o produto e aí você tem um carinho pelo produto, porque ele é feito não sei onde, e dizem que é bom pra não sei o quê. Isso gera recursos também. E é isso. E aí, se você me perguntar se eu moraria na cidade mais pobre da China, eu fui ver se a internet lá é boa e a internet é confiável. Então, sim, tranquilamente eu moraria aqui, e aí eu cobraria em reais, levaria esse dinheiro lá, e ao invés de gastar, sei lá, 30 reais pra almoçar, eu gastaria 4 ou 5 e comeria na mesma quantidade, só que comidas diferentes e que não pro resto da vida, mas que pelo menos por um tempo me fariam muito feliz. É isso. Por outro lado, nós temos a Alemanha, com as pessoas queimando pochão no meio da rua, por quê? Porque a Alemanha, ela tá vivendo mais ou menos o que o Brasil viveu em 2015. Vocês lembram da economia artificial? Dilma, subsídio de combustível, subsídio de energia elétrica, todo mundo tinha açaí, todo mundo tinha sorvete, porque a energia era muito barata, o transporte era muito barato, só podia estocar um monte de sorvete e de qualquer forma você ia ter lucro, porque tava todo mundo com muito dinheiro e todo mundo comprando coisas superfluas montes. A Alemanha tinha energia muito barata, tinha uma indústria pujante, gerava muito lucro, vendia bens industrializados pra fora, agora todo mundo que tinha muito dinheiro não tá tendo dinheiro porque o preço da energia subiu, o custo da comida subiu, as pessoas estão tendo menos dinheiro na Europa pra comprar os produtos industrializados da Alemanha, e nesse momento eles estão falando, escuta, a gente tá precisando de ajuda, e o governo tá precisando investir em armamentos, ele tá precisando direcionar dinheiro da arrecadação de imposto pra guerra, e aí o governo ele cogitou tirar os subsídios da agricultura. Então não só, olha como funciona a composição de preço, não só a Alemanha comprava muita energia barata da Rússia, não só ela comprava produtos muito baratos da China e ainda compra, mas ela, você tinha subsídio do governo pra plantar, primeiro você tem barreiras, a gente não pode vender o nosso café pra Alemanha, a gente tem que vender o nosso café pra Suíça por tonelada, pra eles venderem grãos caríssimos de café suíço, a gente vende toneladas de cacau pra Suíça, pra lá vender gramas de chocolate suíço caríssimo pra Alemanha, pra concorrer com os chocolates caríssimos alemães, que são feitos com também cacau, não sei de onde. A gente ainda continua com essas barreiras pra que não entre produção agrícola brasileira ou argentina na Alemanha, só que o cara que mora lá, ele ainda precisa de ajuda do governo pra valer a pena pra ele trabalhar. E o governo, do mesmo jeito que o nosso transporte de São Paulo é subsidiado, você acha que a tarifa de São Paulo é caríssima, mas a companhia exige muito mais, e como não daria pro paulistano pagar 10, 11, 13 reais pra pegar o metrô ou o ônibus no bilhete único, a prefeitura dá pras companhias um percentual em cima da passagem que a pessoa paga. É dessa maneira que a coisa funciona. Não deveria ser assim, mas é. Na Alemanha, o cara fala assim, ou você me dá dinheiro ou eu não planto porra nenhuma, porque senão eu não tenho lucro. A Alemanha tentou tirar esse subsídio e falar, ó, se vira aí e dá seus pulos, porque não tá dando não. E os agricultores, eles falaram, se você tirar o subsídio, eu vou parar de plantar. E você se vira pra procurar comida. A Alemão tem dinheiro pra importar comida do Brasil, da França, ou da Ucrânia, ou de fora, de onde seja. Tem, mas isso é sustentável pro país a longo prazo. Agora que ele tá com menos produção industrial, menos exportações, é o momento dele aumentar as importações, e a dependência alimentar do estrangeiro nesse momento, a conta não tá viável, e o país, ele tá em caos social. Um caos social que eu falei dois anos atrás pra vocês, que eu temia que acontecesse. Porque se a guerra da Ucrânia se estendesse muito tempo, Putin conseguiria sufocar economicamente a Europa, e jogar as populações contra os governos, e os governos uns contra os outros, as populações uns contra os outros, e gerar uma série de ressentimentos. E você começa a escutar partidos ultranacionalistas hoje na Alemanha, dizendo a gente que é ser nós, e que se for do resto, e a gente tem que fazer o que for pra manter, pra take back control, let's make Germany great again, Deus acima de tudo, Alemanha acima de todos, e é isso. Esse sentimento ultranacionalista tá crescendo, fomentado por muito ressentimento, e muita sensação de perda, com a qual as pessoas não estão sabendo lidar. E nesse mar, nesse embrólio, o que você percebe? Que o capital, o capital ele consegue pagar lobby, e esse lobby consegue mover populações pra defender aquilo que as mata. Então quando você vê o Brexit, os britânicos lutaram pra conseguir o Brexit, que acabaria, que arruinaria a vida deles economicamente. e agora eles não sabem se subsidiam os custos da população, ou se eles investem em militarização, e não dá pra fazer tudo, e a situação vai ficar cada vez mais inviável, e aí você vai pedir pro cara baixar o aluguel, e é um chinês que fala, não entendo você, isso é isso aí, você mora porque quer. Nesse embrólio de economia insustentável, meu Deus, como eu amo isso. Como eu amo esse negócio que esse cara comeu, isso é maravilhoso. compra gengibre, descasca o gengibre, corta, e aí faz conserva com vinagre, e coloca uma beterraba no meio, pra ela dar essa corzinha, que é appetizer, porque senão o gengibre ele é sem cor, ele é sem graça, ele é beijizinho, mas coloca uma fatia de beterraba lá no meio, a cor da beterraba, ela vai sair na conserva, e vai tingir o gengibre. Isso com um arroz branco japonês é simplesmente maravilhoso, meu Deus, como eu gosto disso, eu fiz de palavra e fazer. Minha ex, a gente é amigo, vocês estão sabendo. Cara, que inveja, até esqueci o que eu estava falando. Ah, então, nesse embrólio, o que está acontecendo? A gente tem o Voa Brasil, e as pessoas estão achando isso legal. Isso é insano. Então, a gente tem o Voa Brasil, as pessoas acham isso legal, e isso simplesmente não faz o menor sentido. Então, eu vou pegar isso aqui. E o que acontece é, no meu país, o governo forma no ensino médio pessoas que não entendem o que é imposto, pessoas que não entendem o que é fluxo de caixa, pessoas que não entendem o lucro, pessoas que não entendem da viabilidade, do que é necessário para a viabilidade, para a sobrevivência de uma empresa. As pessoas saem sem saber disso. Elas só saem sabendo de injustiça social. É a única coisa que elas sabem. Aí você, no passo dois, na verdade, você alimenta milhares de canais, geração de conteúdo, que são fermentadores de ressentimento, e que faz os pobres odiarem os ricos. Porque assim, porra, nasci pobre, dei azar na RNG, de que merda. O que eu, pobre, posso esperar do mundo? Eu posso esperar do mundo que eu tenha as mínimas condições necessárias para eu gerar riqueza, para que? Para sustentar a minha família e viver com dignidade. Então, eu vou conseguir pagar meu aluguel, as minhas roupas, vou conseguir pagar a minha comida, vou conseguir manter a minha família em segurança e vai me sobrar tempo. Por que é importante sobrar tempo? Para eu exercer a minha individualidade, para eu ter hobby, para eu pensar, para eu pensar no que eu quero fazer, de que forma eu quero viver a minha vida, porque talvez eu consiga viver a minha vida de um outro jeito que eu vivo hoje. Talvez eu não tenha nascido para ser padeiro, talvez eu queira ser cabeleireiro. Sou pobre, mas eu tenho a minha família bem cuidada. A elite do Brasil não quer que todo mundo tenha casa, comida, roupa e ócio. A elite brasileira não quer isso. A elite brasileira quer o brasileiro na beira do desespero, sem saber o que ele vai almoçar amanhã. Para quê? Para ele conseguir manter o controle da população, porque a gente vive em uma política de pão e circo. Então, você alimenta inúmeros canais fermentadores de ressentimento que faz o pobre não achar que ele quer comida, roupa, casa, segurança e trabalho digno e tempo livre. O pobre, ele não acha que ele quer isso. Ele acha que ele quer o que o rico, ele é convencido a acreditar que ele vai ser feliz quando ele tiver o que o rico tem. Então, você gera inveja, ressentimento e um senso de justiça que vem quando todo mundo for rico. Aí, quando todo mundo for rico, vai estar bom. Então, o que o cara quer? O cara quer ter um iPhone, o cara quer andar de avião. E aí, por isso que ele nunca sai da pobreza, porque na primeira vez que sobra dinheiro, ele compra uma coisa de valor simbólico, de uma falsa escassez, que vai manter ele na pobreza e ele vai falar, pelo menos eu tenho um iPhone. Está tudo bem ter um iPhone, não tem problema nenhum. Então, ao invés deles exigirem condições para geração de riqueza, para ter uma vida com dignidade, com infraestrutura, isso, para conseguir isso, a minha infraestrutura, para você ter permissão para gerar riqueza, você teria que acabar com proteção de oligopólio, os incentivos fiscais, você precisa ter órgãos reguladores que não fossem corruptos, que não tivessem a finalidade de impedir novos players de entrarem no mercado, e sim de fomentar a competitividade sadia que visa o crescimento do país. Não. E aí, você vai lá e vê que as companhias aéreas não estão se pagando. Por que as companhias aéreas não estão se pagando? Porque, primeiro, a pandemia veio e mexeu com a demanda, a demanda de voos não é mais previsível, ela não é mais controlável. Por quê? Porque a gente aprendeu a fazer reunião no Teams. Então, viagens de negócio viraram conferências, as pessoas precisam viajar cada vez menos. Você não sabe quando que as pessoas vão decidir, quando que vai dar na telha delas de viajar. E você tem as linhas e se o voo vai com 10% de lotação, de ocupação, você tem que ver o que você faz com esses 90%. Aí você troca por milha, você vende com desconto. O problema é que quando você começa a vender com desconto, ninguém quer pagar o preço cheio mais. quando o estudante tem meia, ok, mas quando o estudante, portador do cartão Bradesco, sócio da academia não sei o que, cliente do mercado, quando todo mundo tem meia, quem paga cheio é otário e aí todo mundo só quer pagar meia e todo mundo vai descobrir uma gambiarra de pagar meia. Então, o que você tem? Você tem ricos precisando fazer de agender negócios e conseguindo barganhas naqueles sites desesperados de vender passagem barata. o negócio não é viável mais porque os combustíveis não são previsíveis, as condições da demanda não são previsíveis, essas empresas estão falindo. O problema é que quando você deixa todas essas empresas falirem porque elas estão devendo horrores e elas não são sustentáveis, o que vai acontecer? As pessoas vão deixar de precisar viajar de avião? Não, elas vão precisar continuar viajando de avião. Mas quando você deixa as empresas ineficientes falirem, você ferra com a vida de um monte de gente. Um monte de gente vai perder emprego, sim, 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 é cruel, mas é o mundo que a gente vive. Muitas pessoas vão perder emprego, só que você mata tudo aquilo que envenenou a empresa durante muito tempo. O CEO incompetente, o dono incompetente, o acionista incompetente, você demite o funcionário incompetente, você demite o cara de compras que estava acostumado a ganhar uma comissãozinha porque ele pegava um produto um pouco mais caro porque o chefe dele estava desavisado, desalentado. Aí você faz aquele sobrinho daquele político que não sei o que que tem uma vaga ali, um cabezinho de emprego, ele está na folha de pagamento e nunca aparece para trabalhar. Toda essa galera se fode junto com quem estava trabalhando ou lá rolando todos os dias. Você aniquila todo um sistema de ineficiência, só que aí as pessoas precisam continuar pegando avião. E aí alguém com muito dinheiro vai falar opa, tem uma oportunidade aí, não tem mais companhia aérea. esse cara vai pensar num projeto do zero, esse cara vai desenvolver uma estratégia do zero, esse cara vai contratar gente nova, vai treinar gente qualificada e vai se lançar no mercado. Vai pagar consultorias que vão vender exatamente o conhecimento que ele precisa e esse cara vai começar uma companhia nova teoricamente, a princípio, sem vícios. E aí essa empresa tem mais possibilidade, probabilidade de sobreviver bem no mercado do que aquelas que estavam viciadas. Porque não tinha competência para sobreviver. Mas não, o meu país vai lá e dá seis bilhões de reais para chegar para as empresas que não estão conseguindo ser sustentáveis e falar toma esse dinheiro aqui para você aguentar mais um pouco. No Brasil dá muito dinheiro você pedir recuperação judicial, pegar todo o dinheiro que você tem que colocar no tesouro direto, porque eu juro é tão bom que compensa mais você não fazer porra nenhuma do que você fazer alguma coisa. As empresas estão pedindo recuperação judicial para evitar falência, o governo está chegando e falaram assim, não, toma aqui um dinheirinho. Aí você pega seis bilhões e vai colocar na mão do lobista, do comprador corrupto, do cargo do sobrinho, do prefeito de não sei de onde. Você pega toda a ineficiência e fala que toma mais dinheiro para você aguentar mais tempo. Só que em cima disso ainda você tem o Voa Brasil. O Voa Brasil é, já que eu tenho milhares de canais fomentando recentemente dizendo que o pobre nunca tem vez, do mesmo jeito que eu tenho um monte de índios se fudeindo no mundo, mas eu tenho 200 num santuário e aí quando a gente filma lá, a gente coloca a música da Xuxa e aí é índio ter seu orgulho, querer barulho e você fala meu Deus, como esse governo cuida de índio, meu Deus, dá até um calor no coração de ver que os índios estão bem cuidados, mas só 200 no santuário e o resto está tudo se fodendo. então você vai pegar o Voa Brasil e vai dar a oportunidade das pessoas andarem de avião por 200 reais, você obriga a empresa a vender a passagem por 200 reais. Isso pode ser feito de duas formas, ou eu sei que essa passagem custa 800 para o mercado, então vai te dar 600 e isso é um outro subsídio do mesmo jeito que tem com transporte, do mesmo jeito que tem com um monte de coisa, ou então ele é se fode aí, é o que você tem que fazer, você tem que arcar com esse custo e aí a empresa ela tem que, além de ser ineficiente, além de estar precisando de doações do governo para sobreviver, ela é obrigada a vender por 200 reais uma passagem que custa para ela 800 e que ela venderia para o mercado por mil. E aí você fala, me dei bem, meu governo olha por mim, ganhei o negócio aqui barato porque eu pude ter um momento de rico na minha vida graças ao meu presidente. Só que a empresa se torna inviável, ano que vem você vai precisar de mais 6 bilhões e aí você ajuda americanos um pouquinho, ajuda a outra empresa lá mais um pouquinho e aí você sustenta esses oligopólios com não só isenções fiscais e subsídios, mas resgates financeiros quando elas fazem merda. E aí o que acontece? O cara que tem dinheiro para abrir uma companhia aérea do zero porque ele tem boa equipe, porque ele tem bons consultores e porque ele tem um bom plano estratégico, ele olha para tudo isso e fala assim eu vou entrar nesse mercado se quando for a minha vez eu não vou ter resgate nenhum nem fodendo, eu fico com o meu dinheiro no tesouro direto e o governo gastando cada vez mais com uma dívida cada vez maior que representa um percentual da arrecadação cada vez maior produz cada vez menos. então os ricos eles vão ficando mais ricos só que eles estão ficando ricos com o endividamento da arrecadação de imposto futura não tem como esse país dar certo a gente pode não virar argentina mas a gente pode virar também daqui a muito tempo voltar a ser e aí e aí eu chego a essa conclusão que o governo ele é tipo uma matriarca uma avó narcisista que manda em tudo porque ela é dona da pensão do ex-militar do falecido militar ela tem todo todo o dinheiro da família e ela acha que ela manda e todo mundo tem que agradar a ela e todo mundo tem que viver de acordo com o que ela quer e aí assim o neto é padeiro só que ele é ruim por quê? porque o treinamento dele nunca foi bom porque ele nunca se preocupou por quê? porque ele era ele era neto da matriarca então foda-se ele conseguiu emprego por lobby ele não conseguiu porque ele passou na entrevista ele conseguiu porque ele era neto dela fez um monte de pão ruim estragou um monte de massa fez a padaria perdeu um monte de cliente perdeu o emprego aí como que a matriarca resolve esse problema? vou abrir uma oficina mecânica pra você aí vai monta a oficina com todas as ferramentas e coloca o neto lá pra trabalhar o neto sabe arrumar carro? não ele não sabe nem vender pão aí não tem cliente por quê? porque ele não consegue arrumar carro nenhum e a avó precisa resolver o problema dessa criança meu filho não tá ganhando dinheiro então o que eu faço? eu vou pegar o carro do meu filho emprestado do tio desse neto e vou bater no poste e aí eu levo na oficina e falo conserta aí quanto que deu? 15 mil? vamos pagar porque aí 50 mil melhor ainda eu pago o conserto do carro por quê? porque você gera riqueza você gera riqueza você gasta 50 mil no conserto que você não gastaria se a volta que tivesse batido o carro o cara fala que ele tá arrecadando 50 mil então ele tá aumentando o PIB do país e tá gerando riqueza pra família só que é o carro do tio aí o carro não foi consertado o conserto foi pago o tio não pode ir trabalhar e aí um fica atacando o outro dizendo que a culpa é do fascismo de um que é do comunismo do outro mas todo mundo ama a véia porque a véia a véia resolve o problema de todo mundo porque ela é boa o meu governo ele é tão bom que ele me dá a oportunidade de viajar por 200 reais a gente tá dando show na Alemanha de ineficiência e insustentabilidade enquanto isso os russos os chineses estão enriquecendo vocês estão preparados pra crescer numa empresa que vende pro Irã e que compra da Arábia Saudita vocês estão preparados pra esse mundo novo que tá se formando porque contar com a Europa e contar com o governo brasileiro é perigoso perigoso escutem Tietil Farinazo quando ele diz que aquele mundo que vocês conheceram até fevereiro de 2022 ele acabou e eu não tô falando isso porque eu tô torcendo pra que seja assim eu tô torcendo porque eu não tô torcendo eu tô falando isso porque eu tô vendo a inevitabilidade da transformação desse mundo e quando tudo dá errado e quando você olhar pra Europa e ver que não tem nada que você possa extrair de lá eu quero que você não entre em desespero porque aí você vai olhar pro Oriente Médio e pro Oriente e vai falar nossa que da hora a vida dos caras vou ver se eu arrumo emprego ali ou vou ver se eu faço um negócio com eles se a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade as oportunidades estarão muito mais no Oriente daqui 10 anos daqui 5 anos daqui 15 anos daqui 20 anos elas estarão muito mais no Oriente incluindo o Médio do que no Norte do que Estados Unidos Canadá Europa entendam isso tô falando pra vocês saírem da empresa americana onde você tá é claro que não tô dizendo pra você não estudar inglês é claro que não o mundo pode ser dos chineses e russos e brasileiros e indianos e a gente pode tudo falar inglês não tem problema nenhum nisso inglês é uma super eficiente não é pra você não estudar inglês mas é pra você entender que existem pessoas do outro lado do mundo que precisam ser conhecidas compreendidas você precisa entender quem são essas pessoas o que elas acreditam o que elas querem o que elas gostam porque aí você vai enxergar na demanda que elas têm oportunidades pra prosperar na sua vida porque talvez você fique pro resto da vida esperando prosperidade da sua vida de imigrante europeu e essa oportunidade pode nunca aparecer simplesmente porque não tem mais aí todo o seu preparo não serve de nada talvez se você preparar um pouquinho e mirar nas oportunidades do outro lado talvez você vá muito longe porque você pode achar que isso não vale de nada mas você tem o Brasil pra oferecer você conhece muito bem esse país e você pode atender muito bem as demandas de pessoas que estão interessadas em fazer intercâmbio aqui é isso assim me sai e aí Obrigado.